A Câmara de Vereadores de Criciúma, no sul do estado, aprovou um requerimento cobrando do município políticas públicas de controle de natalidade para as famílias em condição de vulnerabilidade social. O planejamento familiar é um conjunto de ações que auxilia homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos ou a prevenir uma gravidez. O plano está constituído na Lei Federal de número 9.263,96. Em Criciúma, a Câmara de Vereadores aprovou nesta segunda um requerimento ao qual pede ao município ações mais eficazes sobre a lei. Segundo o vereador responsável pelo requerimento, não há políticas públicas de grande alcance sobre o controle de natalidade que chegue às famílias em situação de vulnerabilidade social. Percebemos muitas mães com muitos filhos, né? Teve mãe que chegou lá com cinco filhos junto para receber uma cesta básica. Isso nos levou a conversar com algumas pessoas, discutir com algumas pessoas e fazer esse requerimento ao governo municipal, perguntando se há possibilidade, se tem um projeto ou se tem um estudo ou se há possibilidade de implantar algo que venha contribuir. Segundo o vereador, o município tinha programas de auxílio ao planejamento familiar, como laqueadura e vasectomia. Mas a informação ainda não chega com efetividade às famílias mais pobres. Há oito, nove anos atrás tinha um programa de fazer vasectomia, laqueadura e a gente sempre tentava incentivar essas senhoras. O município até dispõe desse serviço, pode até dispor, mas eu acho que tem que haver uma divulgação da Secretaria do Município. O promotor da terceira promotoria de Criciúma recomenda que o município, junto com a sociedade civil, execute o processo de controle de natalidade. Eu não colocaria como uma obrigação necessariamente sair de porta em porta vendo quantos filhos as pessoas têm e disseminando daí conscientização nesse sentido. Mas é algo importante, é algo que o poder público e que a própria sociedade civil, quando despertada, podem contribuir de maneira muito significativa com essas pessoas, porque em boa parte das vezes as pessoas não têm uma noção muito clara dos métodos de contracepção disponíveis.